Fui átomo, vibrando entre forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei ele, encarcerada eu era. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera. Achei a inteligência e avancei. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. Pondo mais fé nas mãos, mais luz nas pupilas. Pupilas. A lutar e a sofrer. Para então compreendê-las. ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?